Fala aí pessoal, tudo beleza? Então, vou tentar explicar em vídeo aquela foto que eu postei recentemente nos stories, tá? O freio nessa posição, que é a posição que estava na foto, ele está completamente errado. Ele conectado na parada através desse cabo aqui de aço, é um cabo de aço revestido de borracha, está errado, hein? Isso aqui é muito perigoso. Esse cabo não tem função de segurança. Nessa posição, se o participante cai, muito provavelmente esse cabo vai arrebentar e o freio vai ser desconectado completamente da parada. Também dá pra ver que nessa posição, é fácil perceber que não tem um modo autoblock ativado, porque o freio fica na posição errada. O correto é usar esse olhar aqui, tá? Então, ficaria assim, ó. O certo. Nessa posição, tu vê que o freio muda completamente de posição e ele fica no modo autoblock, tá vendo que tá travando, né? Então, assim, fiquem espertos com isso. Na dúvida, procurem um profissional experiente. E vale aqui também o toque que todo equipamento, seja esse freio específico ou qualquer outro freio, vem um manual de uso. Então, dá uma olhada no manual de uso, que certamente vai ter algum tipo de alerta com relação a isso. Beleza, pessoal? Fica a dica aí e cuidado. Isso aqui, ó, completamente errado, tá? Vamos ficar espertos.